Vem comigo que o vídeo na hora do almoço é jogo rápido, né? E a gente vai discutir tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes com a polêmica da loja da Bajaj que tentou cobrar o frete sem querer. Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Hoje vamos debater mais sobre os bastidores, o que aconteceu ontem? Cara, a internet parou ontem com uma polêmica muito forte, né? Que é uma loja da Bajaj, a primeira loja do Nordeste, não vou citar nomes, mas é a primeira loja do Nordeste que os caras já chegam daquele jeito, né? Fazendo, né? Daquele jeitão, fazendo zerda e repercutindo de uma forma tão negativa na internet que a gente vai discutir tudo o que aconteceu em todo o cenário que envolva dois canais grandes que são referência aqui no canal, que, olha, foram atrás da informação e, olha, tem que tirar o chapéu, tem que tirar o chapéu, tá? Putiu montanha e bubiu motor aqui, tá? Vamos discutir tudo dentro desse vídeo, hein? E se tratando de moto, você já sabe, faça um seguro pra sua moto corretor Santana, tá aqui na descrição o link do WhatsApp dele diretamente, tá? Fala diretamente com ele, fala que veio pelo Garage Notícias, que são mais de 30 anos no mercado fazendo o melhor atendimento possível para todos os seus clientes, fechou? E se você tem algum débito na sua moto, multa, licenciamento, IPVA, não se preocupe, você não tem que pagar tudo à vista, pague com a Zapay, você paga tudo de forma parcelada e até o dia 1º de outubro agora, a Zapay está disponibilizando 5% de desconto em qualquer tipo de parcelamento pra você. Basta usar Garage 5 na sua forma de parcelamento, tanto pelo app quanto pelo site, enfim, tá? O link da Zapay também está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos lá do vídeo, então. Bom, galera, antes de eu mostrar tudo o que está acontecendo aqui, todos os podres, por assim dizer, que eu tenho aqui pra vocês, a gente tem que inserir vocês num contexto de que aconteceu tudo completo ontem, 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 ontem. O que acontece? Na segunda-feira, a Bajaj, né, lá do Nordeste, a primeira do Nordeste, que bate no peito e fala a primeira do Nordeste, eu não sei se vocês vão continuar com esse slogan aí, depois do que aconteceu, mas enfim. A Bajaj lá do Nordeste postou umas fotos falando dos modelos da Dominá que eu vou mostrar pra vocês agora. Vem comigo, Padawan. Galera, peraí, antes da gente continuar com o vídeo, participe desse sorteio nosso aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, esses dois capacetes aqui por 30 centavos cada número, tá bom? Você pode ganhar um Axis preto fosco ou um Pils, dois sorteios e tudo pela Loteria Federal, tá? Pega a sua cota lá, porque eu soltei só no Instagram e na aba Comunidade e já saiu muita gente adquirindo a sua cota. Então não fique de fora, tá? 30 centavos e já tá vendendo o Roles, tá bom? O primeiro link aqui na descrição, beleza? Tamo junto, bora. Então, as fotos que vocês estão vendo são essa daí, ó, tá vendo, ó? Já começa, né? Dominar a 160, a dominar mais potente do nosso mercado. É, a moto de 160 centavos mais potente do nosso mercado, né? Que tem uma BSzinho, enfim, tá bom? E o que acontece? Olha isso daqui. 15.990 tá até mais barato que no site oficial da marca, né? Aqui no Brasil, né? Uma promoção que o Amarelo trouxe pra gente, né? E aqui vocês já estão vendo, né? Ó, dominar a 160, meus queridos, por 15.990. Mas tem aqui, ó, um equívoco, olha aqui, mais frete, meu parceiro. Isso aqui, cara, foi um tiro no escuro tão errado que... Meu Deus do céu. E olha aqui, ó, dominar a 200, também, 18.990, mais frete. Ó o mais frete aqui na frente. E a dominar a 400 com mais frete, 24.990. Até então, todo mundo meio que não ligou tanto, né? Poucas pessoas repararam. Mas os que repararam nisso aqui, ó, mais frete, meus amigos, ficaram doidos. E o que aconteceu? Começaram a spamar pra tudo quanto é lugar. Marcaram a bajagem do Brasil. Marcaram o Tio Montanha. Mandaram pro Tio Montanha. Mandaram pro Bill Motoka. Mas o Tio Montanha foi o primeiro que fez o vídeo aqui no YouTube. Enquanto o Bill buscava informações lá diretamente com a bajagem do Brasil, meu amigo. Mal sabia eles que o Chicote tava estralando, né? Mal sabia lá os caras da primeira bajagem do Nordeste. Mal sabia que o que eles fizeram, né? Que foi um erro, segundo eles. Já vou falar o que eles disseram através do Bill, tá? Mas o que acontece? O Tio Montanha foi e fez um vídeo falando a respeito. Ó, a loja de tal lugar, né? Que vocês sabem, eu não vou citar o nome por motivos óbvios. Mas a loja de tal lugar tá cobrando frete. Olha só, e mostrou esses prints que eu tô mostrando pra vocês. A partir do momento que o Tio Montanha soltou o vídeo, cara, pegou uma repercussão gigantesca. Muitos compartilhamentos. A galera começou a mandar mensagem que nem um doido no direct. Falando sobre o frete. Que a bajagem tinha começado a cobrar frete e tudo mais. Porém, eu não estava em casa no momento. Mas enquanto isso, depois que o Tio Montanha postou esse vídeo em primeiríssima mão, seis horas da manhã, o Bill já tava mandando mensagem pros caras lá. Já tava, ô, gente, o que que tá acontecendo? Né? O que que tá acontecendo aí? Se estão cobrando frete... O quê? Aí, velho, o povo lá da bajagem, lá na central, falou, peraí, a gente não tá sabendo de nada, tá? Foi um equívoco dos caras. Mas, internamente, deve ter acontecido um esporro, meu amigo. Deve ter acontecido... De imediato, os caras foram lá e já arrumou, né? E aconteceu isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o Instagram dos caras agora. Vem comigo. Então, tá aqui, né? O Instagram da loja, né? Eu vou aqui só abrir a foto, que é o que interessa, tá? Então, foi essa a bajagem aqui. E tamo aqui, ó. Olha isso aqui. Cadê o frete? Eles falaram que foi um equívoco, foi um erro de comunicação, tá? Então, ou seja, segundo eles, escreveram frete sem querer. Nossa, ó, para, gente. Para. Isso acontece, tá? Isso acontece nas melhores famílias, né? Nas melhores lojas. Enfim. Escrever frete sem querer. Mas aí eu te pergunto, né, meu querido? Olha aqui, ó. Ó, vamos refletir mais um pouquinho. Dominar 160... Opa, perdão. Dominar 160, dominar 200, tudo sem frete agora. E dominar 400 sem o frete também. Sendo que eu acabei de mostrar pra vocês que escreveram mais frete nisso aqui, né? Escreveram mais frete. É uma coisa que não faz muito sentido, né? Bom, pelo menos eles voltaram atrás e falaram... Não, não, a gente errou, foi um erro de comunicação. Ou seja, escrevemos sem querer. A gente usar um pouquinho o cerebelo não faz muito sentido, né? Porque se a gente voltar um pouco atrás, quando lá, nas primeiras unidades, teve uma loja, né? Lá em São Paulo, acreditem, em São Paulo, que tentou dar um migué falando que tinha frete, que tinha isso, tinha aquilo, e tentaram empurrar um fretezinho nos caras. Só que aí, o que aconteceu? A mobilização na internet foi tamanha, que os caras se sentiam tão pressionados pelo hate que eles estavam sofrendo, que eles voltaram atrás e falaram, não, 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 não tem frete, não. Fica tranquilo. Aí eu te pergunto, meus amigos, se a galera que tá antenada na internet não ficasse tão ligada em cada postagem, por isso que eu falo pra você, conscientização, meus amigos. Tem que ter conscientização na internet. Aí, ó, os caras se lascaram. Se lascaram. Como é? Se ninguém... E se ninguém fala? E se ninguém fala a respeito? E se esse print passa? Todo mundo ia comprar lá agora e eles iam passar o frete? O frete ia ser passado adiante? Por isso que eu falo pra você, por causa de uma ou duas lojas, a marca se lasca. Quando eu faço crítica à Honda, não é só a Honda em si, mas sim os lojistas. É por isso que eu falo pra vocês. Conscientização é a chave de tudo, meus queridos. É a chave de tudo. Por isso que eu peço pra você, compartilha. Compartilha esse vídeo, cara. Compartilha esse vídeo, tá? Porque vale muito a pena. E é isso que a gente tem que pensar, tá? Isso que a gente tem que pôr no pensamento. É coisas assim que valem a pena a reflexão, meus queridos. É coisas assim que valem a pena a reflexão. E a gente pode ver que através de mobilização de pessoas que estiveram antenadas no que estava acontecendo, coisa assim não passou adiante, tá? Mas, segundo eles, né? Foi um erro de comunicação. Digitaram seis caracteres em três fotos diferentes sem querer, tá bom? Eu não vou falar nada. Eu vou deixar pra vocês falar. Comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo que os comentários de vocês vão ser o reflexo do pensamento de vocês em relação a esse equívoco que a primeira bajagem do Nordeste quis passar. Por que será, né? Que justamente no Nordeste... Será que eles pensaram que o povo lá do Nordeste não ia reparar isso aí? Meus amigos, mal sabem eles que o povo do Nordeste é uma das pessoas mais antenadas na internet em relação à morte, meu querido. Para, 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 para. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração. Ah, e aqui na descrição está o nosso sorteio, tá bom? Clica lá e confira tudo. No primeiro link aqui na descrição está o nosso sorteio desses dois capacetes aqui, ó. Preto Fosco, da Axis e o Pius Mirage, beleza? Então é isso, pessoal. Beijo no coração e tchau.